Novo balanceamento, novo estilo de lava round e muito mais. Vamos que vamos! Fala rapaziada, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale e tivemos um novo balanceamento aí de 4 cartas. As foram 9 cartas no total e também agora tem um novo desafio. Tem lava, super lava e mano, eu tô muito ansioso pra jogar isso aí. Bom, lembrando que a gente vai fazer live hoje. Sim, gente, vamos fazer live lá na amarelinha, o link tá na descrição. Então assim que esse vídeo sair, provavelmente a gente já vai tá em live. Eu não sei se eu vou deixar essa live já disponível ou se eu vou fazer outro horário, enfim. Já dá um clique aqui na descrição assim que o vídeo acabar e corre pra live, beleza? Galera, vamos assistir aqui esse react desse vídeo, eu ainda não vi. Só pra ter uma noção de como ficou. Nossa, mano, a intro já ficou braba, meu garoto. Olha só o super lava round. Deu dano de explosão em balão aéreo, fi. E ainda virou 2. Beleza. Novas torres bloqueadas. Aí o balanceamento que eu falei. 5 cartas tiveram buffs e 4 nerfs. 9 cartas balanceadas. Remanejamento aí de príncipe. Você viu que o príncipe pulou a torre. Beleza. Novo passe. Mano, essa musiquinha tá braba, viu? Supercell and long. Beleza, tá. Todo direito reservado Supercell. Beleza, Supercell. Todo direito reservado a vocês. Bom, galera. Novo lava round aí. Nossa carta vai tá nível 13. Cara, eu nunca tive lava round. Nível 14, na verdade. Eu nunca tive lava round nesse nível. Então a gente vai criar um deckão de lava round. Eu queria a sugestão de vocês de deck de lava round antes de tudo, tá? Então já vamos dar aquela bizuiada aqui nesse desafio. Vamos fazer a participação grátis. Nossa, olha só esse super lava round, cara. Na moral, vou meter um deck aleatório aqui. Seja que Deus quiser, fi. Que isso? Super cavaleiro? Ou isso aqui é um bug? Mano, isso aqui é um bug, véi. Nossa senhora, cara. Encontrei um bug. Já vou dar play, fi. Super cavaleiro, Super lava round. Vamos ver como que funciona essa carta. É um desafio troll, com certeza. Então a gente já tem que ficar preocupado, né? Olha essa carta aqui, véi. Beleza, o cara já quer vir na malandagem, né? Será que a gente bota o super lava round? Claro que não, né, mano? Nossa, olha o tamanho do bichão, velho. Ah, o cara foi rato, hein? Meu Deus do céu, que doideira. Caraca! Mano, é muito apelo, fi. Mano, eu não vou conseguir segurar, galera. Eu acho que eu vou trocar de carta. Eu vou ter que botar ali um dragão infernal, porque o desafio é muito meme. É totalmente troll. Não vou nem dar rei, viu? Porque o Janssen, que o desafio era pronto, ó. Ah, desbugou, viu? Vamos ver se buga de novo. Encontrei um bug muito louco, véi. E não aparece de novo, véi. Ah, que pena, cara. Fiz um deck aqui muito louco. Um deck full aéreo. E vamos ver se esse deck vai funcionar agora. Beleza? Vamos fazer o testezão. E vamos que vamos. A gente tá jogando com o Walken de Garou. Beleza, né, meu parceiro? Ok, o cara já começou com o Super Lava Round. Ah, maninho. Aí, eu espero que eu consiga lidar com tudo aqui. Ok, tamo lidando. Mas ainda a gente tomou uma coça aqui muito bem dada, tá? Ok, rapaziada. Coloquei essa carta aqui. A gente deu bastante dano do lado esquerdo. Um hit, cara. Um hit que eu precisava, meu amigo. Beleza, vamos botar Baby Dragon aqui no cantinho. Que eu acho que ele segura tudo de uma boa, tá? Então, beleza. A mosqueteira vai focar no Baby Dragon também. A gente segura tudo aqui nesse push. Boa, 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 boa. Agora vai vir Mega Lava Round, mano. Eu já não sei se eu coloco desse lado aqui ou do outro. Preciso garantir torre. Ok, mano. Eu vou colocar do mesmo lado. E vamos que vamos. Seja que Deus quiser, papai. Beleza. Essa Torre Inferno aqui, ela vai cair com uma luva. Torre Inferno. Como é um desafio maluco, eu acredito que não tenha, tipo, um push certo pra gente fazer, sabe? Bom, a Torre a gente vai perder, mas 3 Coroas a gente não toma. E justamente o nosso deck tá com um push terrestre, aéreo, né? Olha aí. A gente deu muito dano lá em cima. Agora tá vindo um push pesado. Se a gente cumbar aqui, já era, fi, pra ele. Beleza, mano. Já era pra ele, fi. Bom, essa Torre ele não leva nem pelo Cachaprego, mano. Bom, já era. Já se embolou todo. Agora ele tá lascado. A Torre... Vamos, meu garotinho. Vamos, meu garotinho. Eu quero esse 3 Coroas. Putz, esse grilo, meu. Quase 3 Coroas, véi. Na moral, o deck tá bom. Você vira que quando encaixa, o combo não tem pra ninguém, né? Beleza, chavezinha. Vamos lá. Mais uma partida, mano. Que lava round maluco, véi. Pô, o Clash Royale poderia lançar mais eventos assim, né? O que vocês acham, gente? Beleza, vamos botar o Super Lava Round porque ele serve como defesa também. Vocês viram, né? Vocês sentiram a maldade dele, né? Agora ele vai usar o Super Lava Round na defesa. Eu tenho quase que certeza. Ou ele usa o feitiço agora, ele não usa nunca mais, tá? Bom, perdeu a torre, como esperado. Bom, ele jogou muito ratinho naquela hora, tá, mano? Mas agora não tem essa não, fio. Você vai tomar dano nessa torre, meu parceiro. Ok, galera. Vou botar o Dragão Elétrico aqui nesse canto pra gente poder fazer defesa já, tá? Botar o Mago. Tenho quase certeza que ele vai vir com o mesmo combo, Fúria. Mano, a gente vai perder aqui os nossos dois dragões. Isso vai dar um pouco de merda. É, como eu falei, velho. Isso aqui tá perigoso, tá? A gente precisa fazer a defesa disso aqui, tropa. É, galera. Três coroas, tomamos. Caraca, mano. Eu não dou três coroas, mas os caras dão três coroas. O play é muito ruim. Eu já vi que eu vou me irritar nesse desafio. Rapaziadinha, vamos que vamos. Ainda temos chance de ganhar mais uma aqui. Vamos lá. Vou testar mais uma. Eu já vi que os caras tão vindo pesadão. Então, vou botar barril de esqueleto aqui. É, essa deu boa. Essa deu boa, cara. Eu confio. Por favor, não ataque assim. Ok. Esses lava-pups aqui são brabos. Ok. A gente conseguiu fazer uma defesinha melhor. Só que esse arqueiro mágico dele acabou um pouco ali com a nossa estratégia, né, velho? Bom, agora eu não sei se eu coloco aqui pra dar a explosão e o combo. É, deu bom, velho. Deu bom a defesa. A gente dividiu ali, botamos o quê? Quase a mesma coisa, né? Nove de elixir pra defender ali. Mas a gente tomou dano também. Acertamos um pouco ali. E é isso que importa, tá? Vamos lá. Beleza. Perdi a torre, mas tá tranquilo, gente. Tá tranquilo porque vai vir dobro de elixir agora. Isso aqui já é um probleminha, tá? Já gerou um probleminha pra mim. Nossa, ainda bem que elas passaram na frente, cara. Senão a gente tava meio lascado. Ferrou, ferrou, tropa. Tá bem complicado, mano. Fazer a defesa terrestre, cara. Nossa senhora, esse desafio é muito meme. Mano, deu bom agora, hein, gente. Eu sei que ele quer colocar o barbo de elite. Nossa senhora, a gente vai ganhar agora. Meu Deus, mano. Revira a volta no começo. Repulia o seu garoto. Vamos que vamos, mano. Vapo. Ué, pai. Vamos fazer um projetinho aí. Dá like. Seu gostoso.